Boa tarde, vamos dar início ao sorteio da Taça Nacional Feminina de Futsal 1ª fase. Começamos com a Série A, cujos clubes participantes são Castanheira, Santos Estevão e Futsal Campo. Foi dada oportunidade aos clubes de escolher uma posição na matriz e dois clubes escolheram posição de matriz nesta série. O primeiro foi o Santos Estevão na posição número 1 e na posição número 2 o Castanheira. Assim sendo, o Futsal Campo ocupará a posição número 3 na matriz. Passamos agora para a Série B, cujos clubes participantes são G-Team, Caxinas e Marítimo. Nesta série foram escolhidas as seguintes posições. Número 1, G-Team, Número 2, Caxinas e Marítimo. Assim sendo, vamos proceder ao sorteio da posição número 2. O clube sorteado ocupará a posição número 2? Marítimo. Marítimo. Assim sendo, vamos confirmar o último clube que ocupará a posição número 3? Caxinas. Caxinas. Passamos então para a Série C, cujos clubes participantes são Aliados do Lordeelo, Santo Cristo e Viseu 2001. Nesta série foram escolhidas duas posições de matriz. A número 1 pelo Aliados do Lordeelo e a número 2 pelo Viseu 2001. Assim sendo, o Santo Cristo ocupará a posição número 3 na matriz. Série D, composta por Arca, Sabogal e São João. Nesta série todos os clubes escolheram a posição da matriz e, portanto, número 1 será ocupado pelo Arca, número 2 Sabogal e número 3 São João. Passamos agora para a Série E, cujos clubes participantes são Valverde, Núcleo Sportingista de Pombal e Juventude Oriense. Nesta série foram escolhidas as 5 posições. 1, Valverde e Núcleo Sportingista de Pombal e 3, Juventude Oriense. Portanto, vamos sortear a posição número 1. Valverde. Valverde. Portanto, vamos confirmar então a posição número 2. Pombal. Pombal. Passamos agora para a Série F, cujos clubes participantes são Pucariça, Avizense e Juventude Castanheira. Nesta série foram escolhidas as 5 posições. 1, os Avizenses e Juventude Castanheira e 2, Pucariça. Portanto, vamos proceder ao sorteio da posição número 1. Juventude Castanheira. Juventude Castanheira. Vamos então verificar o último club na posição número 3. Avizenses. Avizenses. Passamos agora para a Série G, cujos clubes participantes são Belenenses, Machados e representante da região autónoma dos Açores. Nesta série foram escolhidas as 2 posições. 1, os Belenenses. 2, os Machados. Assim sendo, a posição número 3 será ocupada pelo representante da região autónoma dos Açores. Passamos agora para a última série, a Série H, cujos clubes participantes são Vendas Novas, Portugal, Cultura e Recreio e Farense. Nesta série foi escolhida a seguinte posição. Posição número 1 pelos 3 clubes participantes, ou seja, pelo Portugal, Cultura e Recreio, Vendas Novas e Farense. Vamos então proceder ao sorteio das restantes posições. Vamos começar com o número 2. Farense. Vamos confirmar o último clube na posição número 3. Portugal, Cultura e Recreio. Assim sendo, por encerrado, o sorteio da Taça Nacional Feminina de Futsal.